Bem, gente, sejam bem-vindos a mais uma edição do Ask Me Anything, Pergunte Qualquer Coisa da Utopia, ou seja, o AMA. E dessa vez nós temos aqui presente com a gente o Dax da Florestinha, um grande amigo, um projeto maravilhoso com a Florestinha, muito aprendizado ligado à agrofloresta. E temos o Fabrício, diretamente lá de Tararé, na fronteira de São Paulo, com Curitiba, com o Estado... Qual a fronteira que faz mesmo, Fabrício? É em Tararé? São Paulo com Paraná. Com Paraná, isso aí, querido, exatamente, Paraná. E o Fabrício está começando a fazer um trabalho muito interessante lá em Tararé, que ele também a gente vai conhecer um pouquinho. Então, hoje nós vamos fazer diferente. No primeiro AMA, gente, nós contextualizamos, falando da proposta da Utopia, etc. Depois tiramos muitas dúvidas com relação ao aplicativo, à fase do beta-teste que está passando, etc. No segundo AMA, a gente iniciou perguntando, deixando disponível, deixando as pessoas, entre aspas, no vácuo, para que elas pudessem, digamos assim, fazer suas próprias perguntas, tirar suas curiosidades. Mas hoje nós vamos começar diferente. Nós vamos começar perguntando para quem já está aqui, que é o Fabrício e é o Dax, como é que vocês souberam da Utopia, falar um pouco de vocês e falar um pouco dos projetos que vocês estão envolvidos. Pode ser assim, a gente começa diferente também essa terceira edição do AMA. Então, quem quiser, fica à vontade, Dax, fica à vontade, Fabrício, para tirar a zerinha ou um, para ver quem começa. Aí fala um pouquinho, a gente já inicia aí. Vamos nessa. Bom, eu... Boa noite, pessoal. Eu sou o Dax. Estou falando de Alto Paraíso, de Goiás. E eu fiquei sabendo da Utopia por aqui, pelo Vinícius mesmo. E não tive... Eu estou... Não estou tendo muito tempo para olhar para muitas coisas, então, realmente, eu estou meio por fora. Estou vendo aqui o que eu consigo assimilar. Obrigada. Mas, Dax, fala um pouquinho de você, querido. Fala um pouco de você, do seu projeto. Quer dizer, desse projeto, que não é só o seu hoje, né? É já com a sância de uma comunidade, quer dizer, já é de uma comunidade maravilhosa, que é o Florestinha em Alto Paraíso. Fala um pouquinho do pessoal conhecer. Bom, eu iniciei a Florestinha em 2017. É uma agrofloresta. Eu vinha de uma experiência de desenvolvimento de software. Eu tive uma carreira de 22 anos no meio corporativo. Trabalhei em grandes empresas de tecnologia, com desenvolvimento de software. E com desenvolvimento de negócios também, gerenciamento de projetos. E eu vim... Em 2016, eu encerrei a minha carreira, um processo muito intuitivo. E em 2017, nesse período, eu vinha muito interessado em empreendedorismo em rede, em alternativas para os modelos tradicionais de empreendedorismo. E na jornada de desconectar do meu ambiente anterior, eu descobri a agrofloresta. E entendi a agrofloresta como uma tecnologia-chave para produzir alimento de forma... Por processo, sem veneno, prestando serviço ambiental. E aí venho muito interessado em implementar modelos de negócio para apoiar que isso aconteça. Então, eu iniciei a florestinha em 2017. A gente foi uma... Nós produzimos hortaliça em agrofloresta. Vendemos bastante aqui localmente, em Alto Paraíso, em São Jorge. Nesse ínterim, fomos aprendendo. Fui mapeando processo e preparando treinamentos e sentindo na pele como é a vida de quem se dedica a sair de uma vida na cidade, ir para o campo e começar a produzir, o que acontece quando isso é feito. Enfim, vi os gargalos e participei de feira, distribuí para o mercado. Enfim, vim experimentar isso aí no contato com a terra, com as pessoas, como feirante. E agora estou iniciando... Nós encerramos esse ano a nossa operação de produção de hortaliça. A nossa agrofloresta está com algumas áreas chegando a quatro para cinco anos. Quatro anos. E nós queremos avançar esse sistema para fruta e aromáticas, medicinais e outras coisas. Então, estamos mudando de foco a maneira de cuidar da nossa agrofloresta aqui. E, no entanto, estamos buscando... Basicamente, eu quero chegar no futuro em que nós temos florestas. Acho que nós precisamos regenerar os biomas do planeta. E, para que isso aconteça, as pessoas têm que desenvolver a atividade com isso. Então, eu vim testando soluções para isso. Então, eu iniciei uma comunidade, a Comunidade Florestinha. Então, essa comunidade, a intenção aqui é fazer inovação em modelo de negócio. Fica à vontade para compartilhar o link, se você quiser, para mostrar mais detalhes. Fica à vontade, Ridax. Vou compartilhar aqui no chat com vocês o endereço do nosso site. Convido vocês a criarem uma conta. É florestinha.com. Florestinha.com. Então, a minha internet está muito ruim aqui, está... Então, é... Se vocês criarem uma conta aí... Luiz, Luiz, pega o link que ele compartilhou. Acho que a Luiz consegue compartilhar com a gente. Vocês vão... Eu vou conseguir... Oi? Oi? A Luiz, eu acho que se ela pegar o link, eu acho que ela... Eu não vou conseguir, mas acho que a Luiz consegue compartilhar. Só para a gente dar uma olhadinha, junto contigo aí, no site da Florestinha. Eu acho que eu consigo aqui, sim. Espera aí. Deixa eu abrir aqui. Pode... Eu acho que eu vou... Espera aí. Deixa eu entrar aqui. Vocês conseguem ver aqui? Estou abrindo o site. Vou começar. Eu compartilhei o link e às vezes se você fecha também a câmera melhora um pouquinho o áudio. Eu acho que o Dax caiu, galera. O acesso à internet dele realmente não está muito bom. Vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. Se ele voltar, ótimo. Mas o Dax, com certeza, ele vai estar presente no aplicativo ali. Ele falou para mim que ele vai baixar, vai estar presente ali, vai estar falando desse projeto fantástico que é o Florestinho. Enfim, eu podia até acrescentar e falar coisas do Florestinho, porque eu conheço já há bastante tempo, há bastante anos, e o que eles pretendem fazer esse ano. Mas seria bacana ele falar. Eu acho que fica mais rico, obviamente. E vamos aproveitar aqui com o Fabrício. Fabrício, querido, fala um pouco de você, se apresenta, fala como você conheceu a Utopia e um pouco do projeto que você vem tocando aí na cidade que você mora, que é em Tarané. Poxa, Vinícius, não estava preparado para falar. Bom, tudo bem, gente? Bom, boa noite. Na verdade, poxa, eu sou... como você também sabe, eu sou uma lagarta em processo de desenvolvimento ainda, sabe? virando uma borboleta na questão da regeneração. E eu estou com esse meu projeto, eu fiz um projeto focado para a minha cidade, para uma cidade, para depois expandir a nível Brasil. Só que assim que eu estou terminando esse projeto, eu me dei conta de que... acho que não é o caminho, não é esse o caminho que eu quero trilhar. E é isso, eu estou nessa transição, eu estou nessa transição aí. Eu não consigo, assim, dizer bastante detalhes do projeto, até porque com a Utopia, eu acredito que o projeto em si ainda ele não foi... ele não teve, assim, a mudança necessária para poder fazer sentido com a proposta da Utopia, entende? Então, assim, o pouco que eu vi, né, da Utopia, do aplicativo ali, enfim, da proposta, realmente eu preciso passar por essa transição e inicialmente eu vou... o meu projeto, eu vou lançar ele da maneira que eu vim trabalhando ele e conforme eu lançar, eu vou transformando ele com uma proposta um pouco diferente daquilo que eu criei no início. Enfim, fica um pouco vago, né, por eu não conseguir explicar, né, mas... é... mas é isso, é isso, Vinícius. É... É... Enfim, o projeto em si, eu explicando ele não vai fazer muito sentido com relação à Utopia. Então, assim, eu tô pra aprender, eu quero realmente aprender e... pra poder também transformar o meu projeto, né, com a proposta, é... né, com a proposta que o Utopia, ele oferece. Então, é isso, eu tô em transição, é... é... essa é a pegada, eu tô nesse momento aí, virando... tô saindo do casulo e virando uma borboleta. Não, mas olha só, uma coisa importante pra falar, Fabrício, porque o projeto deles, é... Maíra e Luiz, o projeto dele é um projeto muito interessante, porque lida com comércio, lida com varejo, lida com consumo, né, e de uma cidade de pequeno pra médio pórtica, Itararé, e é um projeto que pretende envolver a cidade como um todo, né, e a gente sabe o quanto é difícil uma mentalidade... Se é difícil já chegar à cultura da sustentabilidade, que é uma coisa que é mais divulgada, imagina a cultura da regeneração, né, que é uma coisa ainda que não tá tão divulgada assim, né? Então, essa abertura que o Fabrício tá dando pra incluir no projeto questões de sustentabilidade, questões de regeneração, é sensacional, né? Então, você pode sim, cara, fica à vontade, explica um pouquinho o projeto, pro pessoal entender, que aí, que até porque todos nós aqui já trabalhamos, né, de forma mais convencional, entendemos bem como é que funciona o mercado, as coisas, entendeu? Então, vai ser bacana o pessoal entender o projeto como um todo. Fica à vontade. Entendi. Bom, pra resumir o projeto, então, ele é bem no início da pandemia, onde eu tive tempo pra poder realmente tirar as ideias, né, pra poder criar o projeto, eu... O projeto, pra resumir, ele vai oferecer serviços, né, de marketing pras empresas, empresas no geral, né? E... 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 E essas empresas, através, né, através delas, aderirem a um plano dentro do... da plataforma, né, que eu tô criando, né, ela vai poder oferecer vários benefícios pros seus clientes, né? Enfim, como um sistema de cashback, como uma moeda própria que eu tô desenvolvendo, é... Enfim, são bastante... É... Bastante... É... Ferramentas que vão fazer com que a empresa, né, ela... Ela tem um envolvimento com o... Com o seu cliente de maneira... É... É... De maneira que ela venha também a ganhar na área de marketing engajamento nas redes sociais, através de... Com a moeda de troca pra oferecer como sorteios legalizados, é... Oferecendo, como, né, exemplo, um prêmio, né, de valor por mês, como um iPhone, por exemplo. É... Então, basicamente, o projeto é esse. E... E... E dentro desse projeto, quando eu cheguei no final dele, eu entendi que... 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 a mentalidade que eu quero levar pras pessoas não é... Não seria essa de... Né, de... De consumo, de... Dos próprios clientes, onde eu preciso fazer algo pra poder... Aliás, comprar pra poder receber, né? Então, assim, aí foi quando o Vinícius apareceu e eu falei, Vinícius, cara, eu construí um caminho, só que... Agora eu tô com uma outra visão, só que o projeto ele já tá pronto, eu preciso estartar ele, tô no ápice agora, preciso, né, vou dar o start, só que eu quero... Eu quero fazer essa transformação e poder trazer uma mentalidade diferente pra fazer com que essas próprias empresas, elas passam a... a... a enxergar o que eu enxergo hoje, a mentalidade de sustentabilidade e isso é difícil, isso é um desafio, na verdade, eu... eu e o Vinícius conversamos bastante e depois eu, né, refletindo, né, com essa proposta é um desafio bem, bem interessante, eu gosto de desafio e, assim, eu tô bastante animado pra poder trilhar esse caminho aí com... e primeiro o que que eu planejei? Eu planejei que primeiro eu tenho que dar o start da maneira que eu criei e... e aos poucos eu ir introduzindo, né, essa... essa outra mentalidade que não é a mentalidade é... da maioria das empresas, né, é... que eu, pelo menos, é o que eu sinto, né, fazendo uma pesquisa de mercado, conversando com os empresários e, então, é... é esse desafio aí que eu... que eu vou trilhar. é isso aí, Vinícius. É, eu acho isso sensacional porque, veja, é uma das coisas que a gente conversa muito na dinâmica da utopia, sabe Fabrício, é justamente porque a utopia é uma proposta, é um projeto, é um empreendimento focado exclusivamente pra quem já tá ligado de ponto de vista no movimento legislativo, embora uma das dinâmicas que a gente mais faz aqui na cocriação da utopia, é passar o entendimento e percepção que eu topei esse lugar de convergência na universidade, de quem já tá fazendo a transição, né, pra... 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 pra proposta de comunidades, de bairros, de vilas, de cidades, de sociedades mais regenerativas, entendeu? Então, tá ligado. Mas eu acho que um ponto que é crucial é justamente esse, é justamente aquelas pessoas que não fazem, ou que estão pouco ligadas, ou que fazem pouca noção do que nós estamos conversando aqui, elas, através de um projeto como o seu, que é um projeto que vai envolver comércio, né, vai envolver consumo, comércio, você conseguir, dentro dessa dinâmica, inserir, sabe, uma frestinha, sabe, uma fissurinha pra que as pessoas comecem a, sabe, minimamente se abrir pra uma experiência inicialmente mais ligada à sustentabilidade e, quem sabe, até experiências mais profundas, né, de cunho regenerativo. Então, eu considero, cara, que essa sua abertura do projeto numa cidade como em Pararé, que é uma cidade de quê? 150, assim, 150? Não, 55. 50? 55 mil habitantes, uma coisa muito relevante, muito relevante mesmo, porque são, é um voo de pessoas que, de repente, pode parecer uma escala, quer dizer, 55 mil pessoas e gente pra caramba, mas, em comparação a outras cidades, né, que tem muito mais gente, evidentemente que é uma cidade pequena, pequena pra médio e forte, mas, pô, a gente já começar a prototipar isso, fazer isso numa cidade a partir de um lugar que as pessoas não estão partindo, é muito legal, você não acha? Então, assim, é muito bacana você estar aqui, galera, eu achei sensacional você ter aceito o convite, tá? Só pra você entender. Agora, vamos aproveitar o que vocês acham de falar um pouquinho, que eu já falei, mas seria bacana ouvir a Maíra, a Luizy, falar um pouquinho da proposta da Utopia, do projeto, do momento que nós nos encontramos, que a gente agora, como você sabe, tem um aplicativo pra baixar, a gente tá fazendo beta-teste do aplicativo, etc., né, tem as experiências que você pode realizar, você pode fazer live em 20 minutos pra mudar o mundo, que é uma experiência que acontece atualmente no Instagram, tem um podcast descentralizado chamado Ocast, uma experiência de Ocast Experience, você também pode estar tendo essa experiência também, quer dizer, fora isso, tem uma série de outras coisas que você pode começar a se envolver, sem contar que a gente tá olhando pra outra internet, né, como eu falei pra você, a Web3, que é uma internet centralizada, etc., então seria bacana de repente a Luísa e a Maíra, que tem perspectivas diferentes da minha, compartilhar, enriquecer um pouco o seu entendimento da proposta da Utopia, o que vocês acham? Sim, podemos sim, então, eu me chamo Luísa e atuo junto na Utopia, e atualmente aqui eu tô falando, eu tô alguns dias numa ecovila em Paraty, e eu tenho trabalhado mais a parte de comunidade, conteúdo, conversando e participando desses encontros que a gente começou agora aqui, esse é o terceiro, e esses encontros é justamente pra gente poder fazer essas pontes, assim, do que cada um tá trazendo, fazendo, e conhecer um pouquinho mais da Utopia, e num primeiro momento com o aplicativo pode ser uma ferramenta que possa também cocriar esse mundo que a gente constrói diariamente, e esse teu projeto é um belo exemplo do que algo que pode estar sendo mostrado lá no aplicativo, então, eu não sei se o Vini chegou a falar do aplicativo pra você, se você quer uma breve apresentação, eu já deixo essa primeira provocação pra você, Fabrício. Sim, ele falou do aplicativo, já baixei, já naveguei um pouco por lá, mas, assim, não tive muito tempo pra poder realmente explorar bastante ali, mas eu já vi, sim. É, me chamou muita atenção que você falou também que nesse projeto que você tá fazendo, você também já tá pensando em ter uma moeda própria, né, então, no aplicativo a gente também pensa em ter o Oz, né, com essa lógica da abundância, eu acho muito interessante, vou deixar a Mayra falar um pouquinho, quem sabe ela também tem algumas perguntas. É, a moeda, isso eu achei interessante, inclusive, e eu até pensei, é que eu não sei essa moeda, se ela dentro dentro do, deixa eu tirar a ideia que eu tô aqui pra fora, se essa moeda ela conseguisse ser trabalhada dentro, ter uma interligação, por exemplo, com uma outra plataforma, eu não precisaria criar, entende? Na verdade, o site, ele já tem, é que, é assim, conversando com o Vinícius, eu entendi que, eu preciso, dentro desse meu projeto, criar algumas fissuras pra poder fazer com que as empresas, elas enxerguem, né, porque realmente o que, o meu projeto, ele foi feito em um momento de pandemia, necessidade, e pra, enfim, com uma visão. E no final, no final das contas, eu, eu, é, eu percebi que, poxa, eu, eu criei tudo aquilo que eu, que eu sempre quis, só que agora, a minha perspectiva, é, de vida, tá mudando um pouco, tá mudando, então, pra, pro projeto não se torne, não ficar obsoleto, eu, 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 eu vou tentar fazer, dar o start, e vou fazendo, criando essas fissuras, fazendo com que, as empresas, elas, tenham um olhar diferente também, para o que o Utopia vem fazendo, então, então, assim, se de repente, existe a possibilidade, é, de, de fazer uma interligação da moeda, por exemplo, de repente, é bem interessante, porque, eu não sei se isso é possível, eu só tô falando aqui, é, esse, esse projeto, que eu criei, ele também, é, eu vou, eu vou estartar ele aqui, nessa cidade, na minha cidade, que é 55 mil habitantes, enfim, tem, eu já fiz uma, a estimativa tá entre, é, 200 empresas, né, pra eu poder dar o start, participando, né, assinantes, e, e, e a empresa, a cidade vizinha, que tem 100 mil habitantes, é, ali, ali, a estimativa tá entre, eu tô, e ainda chutando baixo, ali é, é, 600 a 700 empresas, então, assim, e, e, e o meu, como fala, o, o prazo pra, pra que eu entre nas cidades, com esse projeto, levando esse serviço pra, pra cidade, é de 3 em 3 meses, então, eu penso de 3 em 3 meses, no intervalo de um ano, é, fazer o piloto, e aí, depois disso, eu vou, eu vou, né, pousar um pouco, pra poder realmente ver o que precisa ser ajustado, e, e, e nesse meio tempo, eu consegui, focar no trabalho pra poder abrir as fissuras, entende? Então, se de repente a moeda, ela conseguir conversar entre, entre as plataformas, seria interessante, mas, enfim, não sei se isso é possível, só tô comentando. bem, acho que a tua colocação é bem válida, acho que o próprio Vini pode falar um pouco sobre isso, e acaba de chegar aqui o Atos, que também, acho que vamos saber se ficar melhor do que eu, essa parte da moeda, e não sei se vocês querem já aproveitar e comentar, e aí, depois, na sequência, a Maíra fala e comenta, e faz uma outra pergunta, pra gente não perder o... Eu acho que são dois comentários que a gente pode agregar, Luiz, um ligado ao OIS, a moeda OIS, quer dizer, essa moeda corrente que está circulando, inicialmente, dentro da própria dinâmica do aplicativo, que ainda é uma... ainda não é uma cripto, não está rodando em nenhum blockchain, mas ela vai estar rodando em um blockchain. E a outra coisa é sobre a própria cultura, sabe, Fabrício, esse mercado ético, que é baseado na cultura da regeneração, então, eu acho que... E essa interface com as tecnologias que podem suportar isso, e que podem fazer essa interconexão de plataformas que você está falando, entendeu? Então, eu faria o seguinte, eu vou provocar aqui, vou ficar provocando, tanto o Atos que chegou, que energiza o papel de tecnologias regenerativas e renováveis no círculo da utopia, quanto a Maíra, que conversa com a parte de comunicação, e etc., quer dizer, eu acho que ambos podem enriquecer bastante esse questionamento que você fez, Fabrício. Então, fique à vontade, queridos. Eu preferia que o Atos emendasse o assunto da moeda, e depois eu abro outras coisas. Olha, eu peguei o bonde andando, acerta o tópico para mim, exatamente. Eu entrei enquanto ele já estava discursando, então, não sei se eu entendi qual seria a pergunta. É sobre a possibilidade da integração do LOS com outras plataformas externas ao aplicativo Utopia. Ah, as possibilidades são nossas. Mas, posso dizer, a imaginação é o limite, porque a partir do momento que a gente cria o token que está dentro dos mesmos padrões, isso é uma padronização de comunicação de trocas financeiras, vamos dizer assim. E, a partir do momento que nós estamos adequados nessa padronização, a gente pode se intercomunicar com diferentes redes e com diferentes iniciativas. Então, é só uma questão de decisão e de acordos, conforme nós vamos fazer novos acordos com novos participantes, novas empresas, novos founders. Isso está sendo um pouco criado. Possibilidade existe. Existe essa abertura, como se fosse pecinhas de Lego mesmo. A gente vai colocando em cada módulo e depois vai conectando essas coisas. Sim, com certeza. Bacana. Bacana que, sei lá, de repente, essa pode ser uma fissura bem interessante. Uma fissura bem interessante para o meu projeto, para fazer, só para você entender, para fazer com que as pessoas comecem a ter as empresas, enfim, até as pessoas também, clientes das empresas que eu vou vender o meu serviço, começa a ter um olhar diferente para a transformação que o meu site vai fazer, de maneira sutil. Super condizente com essa transição mesmo, com a utilização das criptas mesmo. Tudo a ver. O desafio, Atos, o desafio, que não é pequeno, é que ele trabalha com o comércio, com o varejo, com vários tipos de varejistas, com produtos de consumo, ligado à cultura do consumo, do hiperconsumismo, e a ideia que ele pegou originalmente é que, como na pandemia, as economias locais, das cidades, principalmente pequenas cidades, ficou muito parada, ficou muito dependendo da economia do delivery, da entrega, nem todo mundo conseguiu se adaptar, então todo mundo teve, acabou, o faturamento, vamos dizer assim, a receita de todo mundo desceu muito, e muitas empresas fecharam. O comércio sofreu muito com tudo isso, aquele comércio que não se adaptou à economia do delivery, por exemplo. E aí a ideia dele é gerar engrenagens para rebutar isso. Aí eu falei, quero, aproveita que você vai propor para rebutar, vamos rebutar já ligado à cultura da sustentabilidade, da regeneração, fazendo essa construção. e não precisa ser de uma coisa focal, não precisa ser o centro das coisas, pode ser o que eu falei para ele, uma fissura mesmo, uma aberturinha, começa, sabe, a trazer um pouco dessa cultura do prossumismo, ou perdão, da consul, olha só isso, do consumo consciente que pode chegar ao prossumismo, entendeu? O consumo consciente é aquele cara que quer entender se aquele produto que ele está comprando, qual é a origem dele, se aquele produto emprega, a empresa que está por trás usa de mão de obra escrava, ou a empresa polui, etc., entendeu o que eu estou falando? O consumo consciente tem toda essa ética por trás, essa ética para entender a origem do produto. Aí eu compartilhei com o Fabrício uma coisa que eu não sei se ele teve tempo de investigar, que é o pessoal do Sistema B, as B Corpses. Lembra que eu compartilhei com você, Fabrício, a plataforma? Isso. Então, esse pessoal, eles tentando uma certificação para entender a origem do produto, como é que é produzido, etc., de forma socialmente responsável, e tudo mais por diante. Quer dizer, seria um ponto de partida interessante você trazer para a cultura do comércio de Itararé. dessa cidade de 55 mil habitantes no interior de São Paulo e de São Paulo e Paraná. Olha que legal fazer esse tipo de trabalho. E aí, a Maíra, a Maíra, ela pode me complementar aqui e falar um pouquinho da cultura desse tipo de mercado que a gente gera ligado à regeneração, que é o mercado ético, que é o mercado ligado ao consumo consciente e mercado ao prossumo. O prossumo é aquela cultura, sabe, Fabrício, de você produzir e consumir junto, ou seja, onde você também está fazendo parte da produção de forma descentralizada ou distribuída e você está dando vida a novos produtos, produtos, obviamente, que não têm a lógica da obsolescência programada, ou seja, produtos que são duráveis, etc. é uma dimensão mais aprofundada na regeneração nesse sentido, entendeu? Mas pode começar com o consumo consciente e chegar para o próximo. Aí seria legal a Maíra falar um pouquinho. Obrigada, Vinha. Oi, Fabrício. Trazer um pouco, assim, da proposta da utopia e como eu, pelo esse pouco aqui que a gente está se conhecendo agora, como é que eu acho que pode ajudar você e o seu projeto. Então, a utopia, ela nasce com a ideia de ser um ambiente, um espaço de convergência das diversas iniciativas do movimento regenerativo. Então, um espaço onde é possível trocar para que a gente esteja sempre se inspirando, olhando algo por outro ângulo, um outro ponto de vista. Essas pulgas atrás da orelha é um jeito diferente de fazer para que a gente possa ir se estimulando, porque a gente está, você falou, eu estou num momento de transição do seu projeto, mas nós estamos todos num momento de grande transição, no nível individual, coletivo e planetário. Então, essa possibilidade da gente trocar para a gente poder se inspirar é a semente para querer, para pensar em fazer as coisas de maneira diferente. E a partir do momento que a gente está aí conectado e se inspirando e essas trocas vão se aprofundando, a gente vai aprendendo novas habilidades, novas ferramentas, novos jeitos de fazer, e vai cocriando esses novos jeitos, essas novas possibilidades e transformando tudo isso em ação. você começou falando, muitas ideias que eu tinha, fui colocando no papel e o grande valor do seu projeto está a partir do momento que ele existe enquanto ação, não só enquanto ideia. E você viu como esse processo ele demanda energia. então imagine se você estivesse junto como essa comunidade funciona como catalisador do seu projeto. Então eu enxergo a utopia primeiro de tudo um espaço de sustentação e de estímulo e de suporte para você mesmo. Onde você se conecta com outras pessoas que também estão desenvolvendo projetos, que também estão com a cabeça fervilhando de ideias e nessas trocas você pode enriquecendo o seu projeto. Então agora mesmo nessa troca aqui você já falou puxa, de repente o Oz pode ser uma fissura. Então acho que esse é um primeiro passo da razão de ser da utopia enquanto esse espaço de convergência é para isso, para que hajam essas trocas. Então você vendo como alguém está conduzindo uma história você vai tendo ideias para conduzir a sua própria história e ao compartilhar a sua história você também está inspirando outras pessoas e aí essa troca vai acontecendo. Então acho que em primeiro lugar é isso, eu vejo como vantajoso para você essa conexão de estar dentro da comunidade utopia e a comunidade que vai para além do aplicativo. O aplicativo como uma grande materialização dessa comunidade mas não apenas ali. Até porque nós estamos na fase beta apesar do aplicativo ele já ter uma carinha de produto final a gente está em construção estaremos sempre em construção na verdade mas a gente está nas fases iniciais dessa construção então muitas coisas que já imaginamos ainda não estão implementadas e aí especialmente a parte social a gente ainda não consegue a gente ainda não tem tantas ferramentas sociais implementadas dentro do aplicativo mas a gente tem outros ambientes a gente tem desde o simples grupo do WhatsApp até esses encontros até um ambiente numa ferramenta que se chama Discord enfim então fica o convite para você vir e fazer parte eu sei que você falou que não teve muito tempo ali de olhar o aplicativo mas eu vejo como um investimento também no seu projeto essas trocas assim você fazendo parte e podendo contribuir com os projetos de outras pessoas com certeza muito aprendizado que você tem e aí num segundo momento eu acho que aí eu entro no que o Vini está trazendo das possibilidades de enriquecimento do seu projeto que a utopia traz né e aí falando do mercado ético mesmo ali eu não sei quanto você conseguiu navegar no aplicativo mas nós temos basicamente três grandes ambientes dentro desse do aplicativo né um primeiro ambiente é a timeline que tem essa função mais parecida com uma mídia social mais tradicional de compartilhar conteúdos para gerar essas inspirações que eu estava falando né então de repente você tem um você fez alguma coisa interessante você grava um vídeo ou tira uma foto e compartilha ali nós temos um nesse ambiente a gente a gente não trabalha com o like né com a curtida mas a gente trabalha com a recompensa e e essa recompensa ela é quantificada então você pode é presentear a pessoa que produz um conteúdo que você gostou com um ós até 20 ós depende do seu engajamento seu envolvimento com aquele conteúdo e toda vez que você compartilha conteúdos ali também você é recompensado pela própria ferramenta né eu comecei no astro o segundo grande ambiente que a gente tem dentro do aplicativo é o das trilhas de aprendizagem então é um ambiente focado em aprendizagem aí já mergulhando um pouco mais nos conteúdos então quando você assiste e se envolve com uma trilha você é recompensado porque essa moeda como a Luísa disse ela é fundada na base da abundância e não da escassez então quanto mais riqueza a comunidade produz mais ós entram em circulação e a gente entende que o conhecimento regenerativo é uma riqueza então quanto mais você se envolve com as trilhas de aprendizagem mas você é recompensado também e aí fica o convite para você navegar pelas trilhas que já estão ali ou também produzir né de repente aí no desenvolvimento do seu projeto você já acumulou aprendizado suficiente para compartilhar com as pessoas você pode produzir uma trilha também e o terceiro ambiente aí chegando na pergunta do Vi que é o do mercado ético né que é um espaço de trocas em que a gente troca as nossas energias né assim então eu gosto de falar que ali no mercado ético mais do que você está comprando um serviço ou comprando um produto né adquirindo um produto você está estimulando incentivando e dando seu voto de confiança para uma ideia para um projeto né e essa troca acontece em nós que essa a moeda que hoje está apenas dentro do aplicativo mas que a ideia no futuro ela extrapolar essas fronteiras né então da gente só só ter nesse nesse mercado nesse ambiente produtos e serviços que tem um impacto positivo em toda a cadeia né então não que a gente precise gabaritar né porque a gente sabe que muitas vezes quando a gente fala por exemplo de certificação só grandes empresas conseguem pagar por certificação né e de repente um pequeno produtor não consegue então precisa ter uma 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 flexibilidade dos critérios assim né e justamente porque nós estamos transicionando se a gente for cobrar a perfeição de todo mundo a gente não vai a gente não vai colocar mais pessoas no barco é mas futuramente entendendo que todo mundo que tá ali tá cumprindo requisitos mínimos assim de de ética e de moral e de construção de um do mundo que a gente quer um mundo mais justo igualitário é e que cuide de todo mundo né então eu não tô comprando uma coisa que vai ser legal só pra mim mas eu tô fazendo circular essa riqueza que pra todo mundo que tá envolvido ali acho que é um pouco isso muito bom muito bom Maíra muito bom maravilhoso aliás sensacional olha esse essa contextualização que a Maíra deu acho que foi uma das melhores contextualizações que a Maíra deu na vida dela muito bom cara muito simples muito fácil de entender né ficou muito claro obrigado querido é muito bom mesmo mas eu acho que o Arthur tem alguma coisa bacana pra complementar aí fala querido isso me chama atenção assim eu acho que é importante a gente considerar que também é que essa coisa de desafios e oportunidades né é um grande desafio dessas novas tecnologias e só o fato que nós estamos conversando sobre isso agora eu acho que já sabe uma mudança que antigamente a gente não podia a gente dependia de uma série de fatores temos mais liberdade agora e como o aplicativo também está em construção ficou esse convite pro Fabrício de participar de conhecer oferecer mesmo ideias o que você acha que seria legal pra você com o seu negócio com o seu projeto como ele está sendo criado enquanto falamos é uma oportunidade da gente integrar isso de uma forma que seja bom pra todos a ideia é que seja bom que funcione que entregue valor e pegando um gancho com o que o Vinícius falou em relação ao sistema B eu acho que ele é um lugar legal pra orientação também não sei se você já olhou mas mesmo que você não faça a certificação ele dá umas diretrizes bem legais até pra gente repensar em algumas coisas então ele é muito legal até como material instrutivo de orientação de como eu faço pra me adequar melhor a gente chama atenção pra diversas coisas que a gente acha às vezes que está sendo sustentável eu me cadastrei nesse sistema B pra um outro projeto fui preencher o formulário só de verificar o que ele perguntava as perguntas já faz a gente parar pra pensar em coisas que a gente não considerou então é bem interessante essa exploração vale vale muito só pra e juntamente com isso a gente ir cocriando de acordo com as nossas necessidades o que a Utopia ou a Aplicativa pode nos ajudar e nós a eles e isso que seja uma coisa que enriqueça o nosso entorno de repente para as pessoas é tudo citado de pessoas não então obrigado Atos querido é isso mesmo eu acho que como eu já tinha falado com o Fabrício seria muito bacana ele de fato pesquisar o sistema B eu acho que agora mais do que nunca ele vai acabar aqui ele vai cair direto lá com certeza absoluta pra entender melhor e eu depois que a gente disponibilizar esse registro desse terceiro lama nosso aqui Fabrício eu acho melhor você dar uma revisada especialmente na fala da Maíra que a Maíra botou tudo de uma forma tão bem encadeadinha que fica muito claro gera uma clareza muito grande da proposta entendeu eu sugiro você voltar a ver isso aqui e ver a parte que ela explicou tudo muito bem encadeadinha tá gente e nós já estamos indo para o final da terceira edição do Ask e ele tem me pergunte qualquer coisa da cocriação da proposta da utopia foi muito bom muito bom mesmo Fabrício ter chegado querido foi muito bom Dax você ter chegado eu sei que não conseguiu porque faltou energia lá em Alto Paraíso então ele não conseguiu estar com a gente vamos ver se o Dax vai estar com a gente na quarta edição na semana que vem porque o Dax olha só que interessante o Dax teria tudo para conversar com o seu projeto porque ele está partindo agora para uma proposta educacional olha só levar a cultura da educação da água e floresta para todos os lugares os lugares menos esperados inclusive comércio de rua então olha só que interessante já podia ter uma ligação com a dinâmica com o projeto do Florestinha com o Dax lá de Alto Paraíso também é uma cidade pequena deve ter a mesma quantidade de moradores e talvez até um pouco menos que Tararé bem gente agradeço muito a Mayra agradeço demais a Luís e é isso acho que foi mais uma edição sensacional inesperada cheia de surpresas e antes de fechar sempre que a gente dá uma rodada final para saber se alguém quer complementar alguma coisa fica à vontade Mayra fica à vontade qualquer pessoa sim eu só quero complementar que a semana que vem é a última edição do Ama dessa série agora depois a gente vai abrir uma outra série mas enfim a proposta era esses quatro encontros e a semana que vem é o quarto encontro então convidem convidem as pessoas beijos é isso é importante convidem Fabrício convide todo mundo convida eu estou bem convidado então vamos ver se a gente consegue fazer essa última edição que é a quarta uma edição um pouco mais populada com as pessoas que vieram pessoas que não vieram enfim para que quando nós voltarmos a isso a gente voltar já com embalados pela energia de todos vocês inclusive de você então gente é isso um abraço beijo no coração fiquem bem e até o próximo e último Ama dessa primeira edição do Ama de 2022 beijo valeu querido obrigado tchau gente prazer Fabrício obrigado gente tchau tchau prazer foi meu até mais gente até